Yeah, so, onga, yeah, 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 brr, brr, uh, uh Cês chamam de gang, dez mil não bem, cê sabe que é bom Tanta amor no game, meu dário treme, isso que é bom Sem pisar em ninguém, só quero que é meu, reclamar com dom De olho na chance, foco em todos os bens, vou seguir meu som Eu trago todas as vozes que se calam, meu povo não aguentando mais Trazendo um verso simples, martigado, então abre o olho, né, rapaz Playboy tá gritando gang, gang, mas nunca senti o bem-bang Mas quando ouviram o clen-clen, não disseram amei, morre mais jovem negro Mas o menor artista daqueles cabuloso...